Flecha, quer contar sobre a escola e o que aconteceu? Ah, a gente disse como a perereca. Ele foi para a diretoria outra vez. Bom, bom. Não, Beto, isso é mal. O quê? O Flecha foi para a diretoria outra vez. O quê? Por quê? Por nada. Pôs uma tatinha na cadeira do professor de novo. Ninguém me viu, mãe. Nem dá pra ver no videotape. Te gravaram e não conseguiram te pegar? Puxa, olha, isso é que é rapidez. Qual a velocidade? Beto, a gente não pode dar força. Eu não tô dando força, eu só perguntei a velocidade. Amor!